E o super sorteio mensal do mês de janeiro conta com uma M4A4 Hall Float 0.17 e mais 10 facas Crimson Web, duas butterflies, duas carambites, duas M9, duas esqueletons e duas talons, totalizando mais de R$ 77 mil em skins. Para participar é muito simples, basta utilizar o cupom sonho no CSGO.net e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Vou fazer esse conteúdo então pra vocês ensinando como cheitar no CSGO.net, velho. Como assim cheitar, Saulinho? Ué, você vai usar o Proverbile Fera a seu favor, irmão. Primeiramente, o que eu preciso instalar de programinha pra cheitar contigo? Tu vem aqui na descrição do vídeo, na descrição do vídeo. Vem aqui, extensão Profit Helper. Tu clica. Aí vai abrir aqui, ó. CSGO.net Profit Helper by Saulo. Tu instala. Aqui já tá instalado. O que a extensão vai fazer? A extensão vai fazer você aparecer nos profits do Saulão. Tipo, LP, 39 virou 86. O Obrigado, meu prefeito, 4 dólar virou 10. 5 virou 10. 60 centavos virou 20. Então, tipo, os seus profits que você fizer, se você tiver em extensão instalada, irão aparecer aqui no site. Vai aparecer na live, né? E aí, a outra parada que a extensão deixa você utilizar é exibir o gráfico com chances de profit de cada caixa. Isso vai te ajudar a achar as caixas com maior chance de profit aqui no site. Entendeu? Vai abrindo. Vou dar um exemplo aqui nessas caixas aqui. O Army Up tem 22% de chance de vir um item maior que 4 dólares e 32 centavos. E mostra também aqui pra você a chance de vir um item de 0,25% do valor. 14%. 38% de vir um item de 0,25% a metade do valor da caixa. Tem 11% do 0,50 a 0,75. E tem 13,59% do 0,75 até 1. Eu considero 0,75 até 1 profit. Por quê? Porque normalmente o cupom sonho vai compensar. Porque o cupom sonho vai te dar 35% de bônus no seu depósito. Então, se você depositar, por exemplo, 100 dólares, vai virar 135. Deixa eu ver uma caixa de 135 aqui. Por exemplo, uma Monte Everest que custa 110 dólares. Se vier um item de 0,75% do valor, 110 vezes 0,75 vai te dar 82,50. 82,50 é 111. Então, meio que você vai sair no elas por elas. Se vier um item de 0,75 pra cima. Então, o 0,75 também não vai ser profit. Mas tu vai sair no elas por elas que tá ok, digamos assim. Tu pega o que tiver escrito aqui, soma com isso daqui. É a chance que você vai ter de sair bem da caixa. Aí você consegue achar as caixas que têm a maior chance de profit. Então, vamos fazer o seguinte, guys. O que a gente vai fazer? A gente vai usar a extensão a nosso favor. A gente vai tentar ver algumas caixas que têm uma chance de profit legal. Só que eu quero caixa de mais de 15 dólares. Então, eu vou fazer primeiro com as caixas mais comuns da gente abrir. A gente gosta de abrir a caixa Spirit. A gente gosta de abrir a caixa Brilliant. A caixa Bear Brick também. A caixa Covert. Eu acho que só, né? São as caixas mais comuns da gente abrir. E vamos ver qual que tem a chance maior pra gente tentar algum profit. Ó, a Spirit é 29 com mais 5. Mais ou menos 35. A Brilliant, 18 mais 16. Isso dá 35 também, velho. 18 mais 21. Opa, aqui temos algo. Aqui já é 5% a mais em relação às outras. Só que a gente tem que levar em consideração que aqui é 28% do hip total. É 18. E aí tem a Covert, que é 20 mais 15. 20 mais 15, 35 mais ou menos, né? Eu vou focar na Bear Brick. Por quê? Porque a Bear Brick é a que tá uma tendência de profit maior. Eu vou abrir 10 caixas. Vai dar mais ou menos 391 dólares. E vamos ver o que vai acontecer. Ó, 272 dólares. Saímos uns 30 dóis abaixo do que a gente teria que depositar. Vamos mais 10. Vamos mais 10. Uh, aqui foi Red. Totality. Sabe uma parada que a gente não se atentou também? Tem que ver qual que é a chance de vir item mais caro. Porque aqui fala 6% 2x mais. Vamos nela. Vai pagar coisa boa. Vamos lá. Uh, essa desert é cara. 554 dólares. Além de você ter o auxílio, você tem que ter a sorte de ganhar alguma coisa muito foda. No caso aqui, a gente ganhou. Então, é isso que eu queria mostrar pra vocês. Muitas pessoas não sabiam que a extensão tinha essa função. Passar o alumínio. Essa alumínio é 0,40% de green. Se não vier esse 0,40, é hip total. Mas também tem a chance de 1,9 de 1.500 dólar numa caixa de 1,50. Então, tipo, é pra você ter essa facilidade em ver quais são as caixas que tem maior chance de fazer o profite. Eu vou tentar pegar um item de 500 dólares pra sortear pra vocês. Só que agora eu vou utilizar o meu amigo aprimoramento. Eu vou tentar ganhar com 20 dólares uma boa e fade. Paga pra nós, vai. Paga pra nós, vai. Paga pra nós, vai. Vamos pegar essa boa e fade pra fazer o sorteio pra vocês naquele jeitaço. É isso, irmão. É isso, irmão. CSGO.net, cupom SONHO, 35% de bônus no seu depósito. Chega logo o fadezinha, porque essa não é pra mim, não. Essa é pro chat. Ó, a boa e voltou. Vamos solicitar ela de novo. Porque o nosso foco é pegar essa boa e pra sortear pra vocês. Gostaram da dica da extensão? É, tipo, não é certeza que vai dar bom, tá ligado? Mas você joga com a sorte ao seu lado, sabe? Você joga com o Proveble Fair a seu favor. Isso é um ponto muito forte. Basicamente, o que a extensão faz é facilitar a sua vida pra você não ter que vir aqui em item por item, somando qual a chance de cada um, pra você ver qual que é a sua chance de ganhar. Então facilita pra caralho. Paulo, olha a caixa Dust 2. A caixa Dust 2 tem 36% de chance, só que de 36% de chance de dar bom, 35% tu fica encurralado entre 1x e 1.5x. É como se fosse uma caixa 60-40. Ou vai dar bom ou vai dar ruim. Vamos abrir 10 pra ver. Neste caso, veio 1, 2, 3, 4 no 40% e 6 no 60%. Ficou meio que no provável. A caixa aqui é o famoso elas por elas, eu tô achando, tá? Retiro o que eu disse, veio uma M4 de 61 dólares. Chegou aqui a Bowie Clã, já aceitei. Ó, veio com um name tag, vamos ver o que ela significa. O amanhecer está chegando, sabe muito, porque ó, já são meia-noite, 18, tá chegando daqui 6 horinhas. E agora a gente quer ver quanto que vale ela, 2.974 reais. Quanto que isso dá em dólar? Aproximadamente 603 dólares. A gente pegou ela com a promessa de valer 481. A gente sabe que o CS Cigonet é o meio termo. Quando você pega uma skin no CS Cigonet, o CS Cigonet não te manda no preço da Steam. Ele te manda meio que entre o preço da Steam e o preço que você vende no Pix. Isso é um ponto muito positivo no CS Cigonet também. Vamos lá, agora eu quero ver qual pattern ela veio. Aí eu uso essa outra extensão aqui, o Steam Inventory Helper. O que aqui vai me falar que esta Bowie é um pattern 752. Eu venho no site Brow Skins, Fade Checker e vejo a Bowie 752. Aí estouramos, aí estouramos. Vai ser para sortear para vocês 96% fade. Olha que linda, 3 mil. Deixa eu ver quanto que tem de overpay nessa skin. Legal que eu estou mostrando para vocês vários sites que vocês conseguem conferir as coisas. Olha lá, na Steam ela vale quase 3 mil. O CS Cigonet passou por uns 2.300 que você consegue vender por 2 mil. Só que essa daqui tem um diferencial, né? Ela é 96% fade. Ela já sobe mais 100 reais, 2.040 reais no Pix. O valor de skin dessa faca é na casa dos 3 mil, 3.100. Ah, Saulo, e para eu vender skin para retirar em dinheiro vivo? Porque no Buff eu vendo e eu não saco o Pix? Aí é na Dash, irmão. Aqui é na Dash. Aí na Dash tu vem, vende, coloca o preço que tu quer vender. Por exemplo, ganhou a Boi no sorteio. Anunciou ela aqui por uns 2 mil. Dá até para tu anunciar um pouquinho mais que Buff. Dá para tu colocar uns 100 reais acima do Buff, que acaba vendendo. Então aqui na Dash você compra, vende, compra skin tranquilo. Se você for depositar na Dash, tem o cupom Sonho aqui na Dash também, que te dá cashback. E você ainda participa do sorteio de mil reais todos os meses em saldo dentro da Dash. Ou seja, a cada 30 reais que você depositar usando o cupom Sonho na Dash, você tem um ticket para concorrer a mil reais em saldo. É isso, guys. Fiz o conteúdo que eu queria fazer. Mostrei a extensão, fiz bastante coisa aqui. Sigol.net cupom Sonho, 35% de bônus no seu depósito. É nóis. Um beijão e fui. Um beijão e fui.